Música E fala aí moleque adianta, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês algumas imagens que foram vazadas da antiga geração Exatamente, Xbox 360 e Playstation 3, eu sei que meu público da antiga geração é imenso Eu sei que vocês vão curtir muito essas imagens, eu achei legal, pelo menos consideravelmente a melhora que teve no PES 2016 para o 2018 E é muito positiva pessoal, então lembrando, deixa aquele seu like, porque se tiver muitos likes eu vou trazer mais vídeos de antiga geração, beleza? Vamos fazer esse acordo? Se tiver bastante like, mais vídeos de antiga geração futuramente eu trago aqui mais novidades E também se inscreve no canal pra não perder as futuras, beleza? Então se inscreve no canal aí embaixo pra não perder as próximas novidades que saírem sobre a antiga geração Então mano, vamos lá pro vídeo Então bom pessoal, eu quero deixar bem claro que essa informação eu vi na verdade no canal do PES FC Play Então mano, dá uma olhada lá, vou tirar o link aqui na descrição, o primeiro link, se quiser ver o vídeo dele também Ele mostrou essas imagens aqui também, eu achei legal e eu vou trazer aqui pra vocês também Só que dá uma olhada lá no canal dele, vai estar aqui na descrição e também se inscreve lá, beleza? Então vou dar aquela analisada nas imagens e as melhoras que tiveram consideráveis do 17 para o 18 Mano, vocês vão curtir muito, eu pelo menos achei que ficou bacana em comparação ao ano anterior Então realmente tem muito a evoluir o PES pra antiga geração E eu não sei se será o último, beleza? Mas vamos aqui analisar as imagens que foram soltadas Primeiramente teve essa imagem do Neymar Jr, pessoal Em que o Neymar Jr aparece, eles praticamente recriaram as imagens, tranquilo? Que já foram liberadas anteriormente, que tivemos essas imagens também na nova geração Então eles recriaram as mesmas imagens, vocês percebem aí claramente Que é o... mano, a qualidade gráfica é muito, muito inferior Vocês percebem também que não tem a tatuagem no braço dele que estava presente na nova geração Vocês percebem também que o fundo é do Camp Nou Então o Camp Nou continua no PES 2018, novos uniformes Eu também percebi que teve uma nova modelagem no corpo dos jogadores Eles não estão todos inchadões Então provavelmente as novidades dos gráficos serão bem expressivas Porque vocês estão vendo que, mano, tá semelhante sim ao PES 2018 de nova geração Dá pra dizer que é uma versão inferior porque é a antiga geração Só que tá muito bacana, cara Tá muito bacana em comparação com o que eu pensei que iria mudar Velho, ficou muito legal esses gráficos Então a Konami tá de parabéns por dar essa boa atenção na antiga geração Então deixa aí nos comentários o que você achou Bom, essa imagem fica mais clara, a melhora que teve nos corpos dos jogadores Vocês estão vendo aí o Kagawa O uniforme dele, boa movimentação Bela forma do corpo deles Eles remodelaram realmente os corpos dos jogadores Vocês percebem que a textura da coisa tá um pouco mais maior Tá mais acinzentada por ser na antiga geração Mas vocês percebem que o gráfico realmente está muito superior Pessoal, podem ser que não seja igual a nova geração Porque vocês não estão percebendo que o suor está tão expressivo Obviamente as expressões faciais não serão iguais O gramado vocês estão também percebendo que está quase um tapete Está quase liso Mas é a antiga geração, pessoal Então, realmente, a Konami tá de parabéns Ficou muito, muito bacana Essas imagens, pelo menos Eu não sei se... Mano, eu não vou levar muita fé Porque eu realmente acho que melhorou demais do que aguentava Então eu não tô levando muita fé Que o jogo final virá dessa forma Só que, mano, eles liberaram essas imagens E essas imagens são oficiais Então, cara, realmente Konami ganha um ponto positivo Com jogadores de antiga geração E, claro, outra imagem que eu já tô cansado de ver na nova geração Foi recriada na antiga Onde mostra uma defesa do Oblak também Provavelmente destacando as novas defesas Que terão também na antiga geração Vocês podem perceber uma coisa É que na imagem do Oblak Eu não vou mostrar aqui Mas se vocês quiserem ver, procurar aí no Google O fundo está no estádio do Atlético de Madrid O novo estádio Wanda Metropolitano Mas aí nessa imagem já dá pra ver que está o Konami Stadium Estádio genérico que é da Konami Então, aparentemente, não teremos o Wanda Metropolitano Para a antiga geração Obviamente, né? Porque isso já era visível, né, pessoal? Então, o Wanda Metropolitano E provavelmente os novos estádios não estão no presente Mas vocês estão vendo Provavelmente que essa imagem também destaca Os novos estilos de defesa dos goleiros Vocês estão percebendo as faces deles Está com a pele não tão real assim Nenhum suor está sendo visível A não ser naquela do Dembélé Que está ali no fundo E a bola também Dá pra perceber, sim, que é a antiga geração, pessoal Já está na cara que essas imagens são de antiga geração E outra imagem também foi recriada Então, dá pra perceber muito bem a melhora É claro, a diferença da nova e da antiga Aí vocês estão vendo Antiga, pessoal Realmente, cara Eu pensei que não mudaria nada, mano Mudou bem consideravelmente Vocês estão vendo o Firmino em um lance aí Numa proteção de bola Uma proteção de corpo Onde ele abre, né? Pra chutar E vocês estão vendo também Que não terá o Enfield, pessoal O Enfield Que é o estádio que estaria nessa imagem Na nova geração Ele não está aí Vocês estão vendo outro estádio Que eu não consigo identificar qual é Provavelmente deve ser um estádio genérico Mas vai também não terá o Enfield Como não teve no ano passado Mas vocês estão vendo aí Que realmente O PES 2018 Na antiga geração Eu curti, pessoal Deixa aqui nos comentários O que você achou E tem essa imagem também Do Iniesta Que já saiu há um bom tempo Na verdade Saiu exatamente quando saiu O teaser trailer Só que eu não cheguei A mostrar ela aqui pra vocês Então Vocês estão dando essa Outra analisada, né? Já que esse vídeo É analisando as imagens da antiga geração Vocês também já dão Outra Uma olhadinha De uma imagem adicional Aí Que é uma comparação Do Iniesta da nova E da antiga geração E aí Já percebe-se A diferença nas iluminações No polimento De jogadores Dá pra perceber muito Que a imagem da direita Que é do PS4, Xbox One E do PC E está muito mais HD Com a cor mais viva Mas a antiga geração Também tá legal, pessoal Comparem Joguem muito o PES 2017 Pra antiga geração Joguem bastante Pra quando vocês pegarem O novo jogo A nova versão Vocês vão perceber Assim que vai ter Alguma mudança Nem que seja Uma mudança considerável Beleza? Então Esse vídeo de hoje foi só Não esqueça de passar Clica no canal É sério Eu peguei essa informação De lá Então, mano Tô dando todos os créditos Ao canal PES FC Play Ele também faz parte Do PES Team Que quem não sabe Eu entrei na PES Team Que é um grupo Dos principais youtubers Também tem blogueiros De PES 2018 Então, mano Dá uma olhada aqui No canal dele Tá aqui na descrição Dá uma olhada lá No vídeo dele E na versão dele também Que eu vou tirar o vídeo Aqui já na descrição Beleza? Então deixa o seu like Que se deixar bastante like Eu vou trazer mais vídeos De antiga geração Que eu vou entender Que vocês gostaram E também Se esse vídeo atingir 500 likes Pessoal Eu trago uma comparação Da nova Pra antiga geração Usando essas mesmas imagens Então vamos lá Me ajuda a bater essa meta Que eu sei que vocês conseguem Se inscreve no canal também Pra não perder os futuros vídeos Sobre a antiga geração Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou I need you now 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 I need you now